Bem, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o vinagre, mais especificamente dando enfoque para o vinagre de mel, ou seja, é um outro produto derivado da apicultura. Mas antes de falar especificamente do vinagre de mel, vamos falar um pouquinho sobre o vinagre. O nome vinagre provém do francês, significa vinho azedo, ou seja, ele é obtido após você ter o vinho, deriva do vinho ou vinagre. E ele tem, atualmente, ele é mais utilizado como aromatizante, condimento de alimentos, na salada, mas durante toda a história ele foi muito utilizado. A gente vai ver aí como conservante, como uma bebida, um tipo de um refresco, bebida refrescante e também como medicamento. A gente lembra ontem que a gente viu o oxi-mel. O que é o oxi-mel? Uma mistura de vinagre com mel e, às vezes, algumas ervas muito utilizadas como tratamento de diversas enfermidades, mas principalmente para gripe, resfriado, tosse. O vinagre, primariamente, não foi obtido do vinho. Ele foi obtido primeiro de cerveja, tá bom? E ele formava-se em cervejas que estavam, vamos dizer assim, deixadas ao ar, né? Estavam com a presença de ar após uma fermentação espontânea. Durante a fermentação do vinagre, o que acontece? Uma bactéria chamada acetobacter, uma bactéria normalmente é uma colônia de diversas bactérias, tá? Mas a principal é uma bactéria chamada acetobacter. O que ela faz? Ela transforma esse vinho, o etanol do vinho, em ácido acético do vinagre. Então, esse ácido acético que é formado foi, muitas vezes, durante séculos, né? Durante diversos anos aí, por séculos, era o ácido mais forte que se dispunha. Então, ele era utilizado para diversas funções. Mesmo naquela época, eles não sabiam que era um ácido, um ácido acético que estava ali, mas ele era muito utilizado para muitas funções aí. Foi só a partir do século XVII que esse pesquisador aqui, Bacher, né? Notou que, para fazer o vinagre, tem que ter presença do ar, do oxigênio, que é o contrário da fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, a gente não tem o oxigênio. Na produção do hidromel, por exemplo, é feito um ambiente sem muita aeração, a fermentação. Feito o hidromel, para produzir o vinagre, a gente já quer que tenha oxigênio. E de onde provém o ácido acético? Já em 1837, Kutzinger reparou que o quê? O ácido acético era proveniente de uma camada de bactérias conhecida como mãe do vinagre. E assim, durante toda a história, a gente vai tendo aí, né? Até que, em 1864, o Luiz Pastin notou que o quê? Que, para ser produzido o vinagre, é necessária a presença de micro-organismos. Então, ele foi um dos primeiros pesquisadores aí, que relataram a presença de micro-organismo, né? Para acontecer a certificação do vinagre. Com relação à lei. Pela definição da palavra vinagre, seria somente para procedentes do vinho. Então, se você falar apenas vinagre, você está falando o quê? Do fermentado acético da uva, tá bom? Vinagre. E se você quiser falar vinagre de frutas? Daí você vai falar vinagre de maçã, vinagre de pera, vinagre de acerola, vinagre de mel. Tudo bem? Se você falar apenas vinagre, é do vinho, proveniente da uva. Ou outra maneira de se falar também é fermentado acético. Então, você pode falar fermentado acético de maçã, fermentado acético de pera, fermentado acético de mel. Tudo bem? Alguma dúvida? Quando o pessoal fala vinagre de álcool, é o vinagre de uva? Não, não. Daí é o vinagre... Quando você produz o álcool, você pode fazer o álcool da cana. Então, você vai lá, fermenta a cana, destila o fermentado, daí você vai ter o álcool. Normalmente, aqui no Brasil, por exemplo, é da cana, tá? É o álcool normal. Então, daí você pega esse álcool, dilui ele em água e faz o vinagre. Então, o vinagre de álcool, na verdade, normalmente é o vinagre da cana de açúcar. Tudo bem? Então, você pega a cana, né? Mas pode ser também o álcool de outro material, de qualquer material que você consegue fazer o álcool, né? Por exemplo, de um material com amido aí, você vai e produz o álcool. Daí você, a polentação, faz uma destilação, né? E você vai ter lá uma mistura, simplesmente, de água com álcool. Com álcool. Obrigada. E você tem essa dúvida, como é que ele faz ele? É, o vinagre de álcool, na verdade, para nós aqui no Brasil, é o vinagre de cana. Normalmente, o vinagre de cana. Talvez, em outros países, eles utilizem, para fazer esse álcool, o milho, nos Estados Unidos, ou outra matéria-prima, né? Mas é, simplesmente, o álcool misturado com água, que a gente vai colocar a bactéria, a bactéria acética. Certo? Daí, depois, Ebner. Para Ebner, ele definiu o que é o vinagre? Líquido aquoso, claro, pode ser incolor. O vinagre de álcool, por exemplo, normalmente é incolor, porque o álcool é incolor, não é isso? Ou apresentar a cor da matéria-prima. Então, se você fizer um vinagre de vinho, de vinho tinto, né? Vai ter um vinagre mais roxo, vamos dizer assim. Se você fizer um vinagre, no caso do mel, você vai ter um vinagre mais amarelado. Certo? E para a nossa lei, o que vai estar escrito lá? Para a maioria, a grande maioria dos vinagres é isso aqui, ó. Tem que ter, no mínimo, 4% do ácido acético. Tá bom? Então, 4% do ácido produzido pela bactéria. No máximo, 1% de álcool. Por quê? Porque a bactéria vai transformar esse álcool em ácido acético. Então, chega no final, para o vinagre, você não quer que tenha álcool. Mas até 1% ainda é tolerado. E depois, conforme o tipo de vinagre, o extrato seco, 7 gramas por litro. Aqui, 6 gramas. Sulfato de potássio, no máximo, 1. E não pode ter corantes artificiais, tá? Então, é proibido colocar corantes artificiais. Então, basicamente, é isso, ó. É 4% de ácido acético, que corresponde a 40 gramas por litro. No mínimo, tá? Pode ter até um pouco mais. Mas, normalmente, 84, 4,5. Gradonção alcoólica, não mais que 1. E é proibido fazer vinagre artificial. O que seria vinagre artificial? Seria você comprar o ácido acético, que é um produto químico, e misturar ele com água, tá bom? Então, se você fizer isso, é ilegal, né? Simplesmente comprar o ácido acético, que ele é proveniente do etileno, né? E simplesmente misturar ele com água. Porque daí você perde a característica da matéria-prima. E aí você vai ter bastante tipo de vinagre. O vinagre balsâmico, ou aceto balsâmico, aceto significa vinagre em italiano. É um vinagre específico, aceto balsâmico, muito caro, tá? Muito caro. Muito reconhecido também. Ele é específico da Itália, né? Produzido a partir de uvas trebiano. E qual a diferença dele? É que ele é envelhecido em barril de madeira durante longo tempo. Então, você vai ter vinagre envelhecido por até 20 anos, 25 ou 30 anos. Então, o vinagre balsâmico, o grande diferencial dele é isso. Foi envelhecido, normalmente, em barril de carvalho, tá? Ele adquire um gosto bem específico. Vinagre muito conhecido aí. O vinagre de vinho. Simplesmente você pega o vinho, coloca a bactéria nele e produz o vinagre. Pode ser o vinho tinto, vai dar um vinagre tinto. E o vinho branco, vai dar um vinagre branco. Ou vinagre de maçã, que tá muito na moda. O ideal mesmo é falar fermentado acético de maçã. Subtido a partir do suco de maçã. Então, você pega o suco de maçã, faz primeiro a fermentação alcoólica, depois a fermentação acética. E você vai ter de malte, produzido a partir do malte de cevada, vinagre de arroz. Muitas vezes o de arroz, hoje em dia, a gente chama de vinagre de cereais. Você pode ter, às vezes, uma mistura de vinagre de arroz com vinagre de cevada, com vinagre de trigo, tá? É uma mistura de cereais. Mas o vinagre de arroz é muito utilizado no Oriente, que lá eles têm muito arroz, né? Na China, Japão, né? Aí, aqui o que você falou, né? O fermentado acético de álcool simplesmente é o vinagre de álcool. Aí você pode ter o vinagre de champanhe, o vinagre de xerês. O vinagre de xerês é um vinho que existe na Espanha, né? Você pode ter o vinagre do Porto, que seria do vinho do Porto. Também é um vinho só que é de Portugal. E alguns aí aromatizados, com ervas, especiarias, frutas e até com alho. Então, quais são as matérias-primas? Normalmente, são frutas. Você pode ter também o próprio etanol. Você pode ter o mel. Falou fruta. O mais famoso é vinagre de uva, né? Que não deixa ser o vinagre de vinho. E de maçã. Mas pode fazer de abacaxi, laranja, pera, morango, framboesa, etc. Você pode fazer vinagre de tubérculos amiláceos. Seria o de batata, o de mandioca, o de batata doce. O de cereais, você pode ter específico, mas normalmente é mais vinagre de cereais, né? Então, ele não especifica. Mas pode ser uma mistura de arroz e milho, ou arroz e trigo, tá? Então, falou cereais, é feito a partir de um desses aqui, normalmente. Comente, ó, centeio, ou cevada, ou trigo, ou milho, ou arroz, ou uma mistura deles. Daí, aqui é o que a gente vai ter. O nosso vai estar aqui, ó. Vinagre de mel. Também tem vinagre de soro de leite. Vinagre do melaço. E lá embaixo, o vinagre do álcool. São simplesmente um tipo de mago ardente produzida, que depois é transformada em vinagre. Então, só para resumir, são duas fermentações. A primeira etapa é o quê? Fermentação alcoólica. Se a gente estiver trabalhando com mel, então, a primeira coisa, a gente vai fazer hidromel. Você tem lá o mel, dilui ele em água, acrescenta a levedura, saccharomyces cerevisi. Ela vai transformar o açúcar do mel em etanol. Fez o nosso hidromel, tá bom? O vinagre, não só para mel, como para outras matérias-primas, seria o quê? Uma segunda fermentação, no qual é utilizado uma bactéria, normalmente, bactéria do gênero acetobacter, né? Ou seja, bactéria acética, que ela é capaz de transformar a molécula do etanol no ácido acético. Então, aqui, a hora que você tem uma mistura de água com o ácido acético, a gente vai ter o vinagre. Essa é a bactéria. Bactéria acético-bactéria. E o vinagre envelhecido, a gente pode fazê-lo tanto industrialmente como artesanalmente. Simplesmente, após o vinagre estar pronto, adiciona-se ele aí no barrilzinho, seja de... De carvalho ou de outra madeira, tá? Então, especificamente, a legislação é de 2012, tá? A última, de 2012. E o que ela fala lá sobre o vinagre de mel? Pode ver que aqui é tudo parecido. No mínimo, 4% de ácido acético. No máximo, 1% de etanol. Depois, cinza, cinza e tal. Cheiro característico, sabor ácido, devido ao ácido acético. Que cor? De acordo com a matéria, origem e sua composição. Então, sempre, para fazer o vinagre, primeiro tem que ter a fermentação alcoólica. No nosso caso, a gente pega o mel e transforma ele em hidromel. Como? Através da inoculação do fermento saccharomyces cerevisiae. Feito isso, o ideal é fazer uma transferência várias vezes. Para quê? Para separar a levedura e ter só o hidromel puro, sem o fermento. E após isso, você faz o quê? A inoculação da bactéria. Como você vai fazer essa inoculação da bactéria? A gente vai ver daqui a pouco. Mas só antecipando. Você pode inocular com vinagre não pastorizado. Mistura esse vinagre com mel. Depende do método, vai demorar 20, 21 dias, até você ter lá embaixo o vinagre. Esse aqui é um pouco mais rápido, demora apenas 20 dias. A gente vai ver daqui a pouquinho. E se você, assim, digitar na internet, a gente vai ver diversas marcas. É caríssimo, viu? Normalmente é frasco pequeno, de apenas 300 ml. Vinagre de mel é comercializado, às vezes é por apicultor, né? Às vezes é por firmas que só fazem ele e alcança valores bem altos no mercado. Esse daqui já é um balsame. O que significa? Que é o vinagre de mel envelhecido. Envelhecido é algum barril. E além deles, a gente tem o quê? Vinagre de mel com especiarias. Então, aqui é o vinagre puro, tá? E aqui é adicionado especiarias que vão dar algum sabor diferenciado aí. Normalmente ervas, né? E vão dar sabores aí. E como fazer o nosso vinagre? É o que a gente vai ver agora. Então, a primeira etapa, você vai ter que ter a mãe do vinagre. O que é a mãe do vinagre? A mãe do vinagre são as bactérias asséticas que vão transformar o hidromel em vinagre. Então, aqui ele dá um exemplo de como fazer a mãe do vinagre. É uma receitinha. Tem dezenas, tá? Dezenas de receitas aí para você fazer. Então, você pode começar de um vinagre não pasteurizado. Ou seguir, por exemplo, essa receita aqui. Bom, então, por volta de 20 a 35 dias, dependendo da temperatura do ambiente. Claro, se for calor, é mais rápido. No caso aqui, o meu, tá com 35 dias. Você já vai ter aí um vinagre pronto. Sua cultura de bactéria starter para poder fazer vinagre, que nada mais é do que um vinagre não pasteurizado. Bom, então, essa cultura starter de bactéria assética funciona da seguinte forma. Você vai pegar 10% do volume dela e usar como pé de cuba, ou seja, usar como starter para poder fazer a fermentação assética de uma bebida alcoólica ou de um fermentado de fruta. E aí, esses 10% que foi retirado do volume, você vai completar também, para continuar alimentando essa sua cultura starter, você vai adicionar uma bebida alcoólica ou um fermentado de frutas. Dependendo da forma que você alimentar, ele vai ter um aspecto diferente. Se você colocar 10% de uma bebida alcoólica ou de um fermentado alcoólico de frutas, como ele vai ter bastante nutriente, ele vai favorecer o desenvolvimento da mãe do vinagre, que é uma película, um biofilme, que vai formar aqui na superfície da nossa cultura starter. Agora, se você alimentar com 10% de um produto alcoólico, uma condição nutricional ruim, ou não apresentar muitos nutrientes, simplesmente ele vai acidificar, vai continuar acidificando e vai estar sempre transformando em vinagre. No meu caso, eu vou completar esses 10% que eu vou retirar com um fermentado de beterraba, que eu mesmo fiz, porque eu sei que tem bastante nutrientes e tem açúcar residual também, que é bastante importante para a formação do biofilme, que é a mãe do vinagre. Mas você pode usar fermentado de qualquer fruta ou até usar um pouco de vinho tinto, colocar um pouco de açúcar, que vai facilitar, vai criar a mãe do vinagre mais rápido. Mãe do vinagre é essa que se depois não quiser usar para fazer vinagre, dá para acostumar a alimentar ela com chá, chá verde ou chá preto, adoçado, e dá para fazer kombucha. Mas isso fica para um outro vídeo. Está aí, hein? Não deu nem 15 dias. Então, a gente percebe aqui em cima o quê? É uma película, tá? Essa película aqui, uma vez que você tenha ela, chama-se mãe do vinagre. Daí depois é só você ir acrescentando o vinho de mel, você acrescenta o vinho e retira. E vai mantendo ela. Ela que vai fazer o vinagre. Você pode chamar aí de vinagre madre, mãe do vinagre, não importa, tá? A partir daqui, você pode fazer vinagre com qualquer fermentado de frutas ou qualquer bebida alcoólica. É claro que se a bebida alcoólica tiver acima de 10% de álcool, você vai ter um vinagre mais ácido, consecutivamente um vinagre de melhor qualidade. E para fazer vinagre, isso aqui é bem simples. Você vai pegar tanto a mãe do vinagre e mais cerca de 10% a 15% desse vinagre que está aqui no vidro e completar com a bebida alcoólica ou com o fermentado alcoólico de frutas. Isso aqui que você tirou do vidro já é vinagre. E é assim que eu faço o vinagre para usar na minha casa. Normalmente, quando eu quero um contraponto aí numa comida que tenha uma certa doçura, eu coloco um pouco de vinagre artesanal, buscando uma característica específica. Um exemplo é essa polenta no caldo de galinha caipira, que eu usei milho verde fresco e ele tem uma característica bastante adocicada. Então, eu coloquei o vinagre artesanal de... Então, qual é o detalhe? A gente pode ter vinagre daqueles diferentes melomel que a gente viu semana passada, né? Ontem e semana passada também, a gente vai ter diferentes tipos de vinagre. Por quê? A gente vai estar trabalhando aí com diversos tipos de frutas. Então, tem uma infinidade de vinagre que dá para a gente fazer. Tudo bem? Então, e com relação ao hidromel e também ao vinagre, esse canal aqui é muito bom. Se alguém quiser alguma explicação sobre vinagre, é só entrar aqui nesse Pompeia Hidroméis, que é um canal muito legal. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Pompeia Hidroméis. Hoje eu vou ensinar para vocês a como transformar aquele seu hidromel, aquele seu vinho, aquela sua cerveja em vinagre, tá? Às vezes nós montamos aí uma quantidade grande de hidromel, nem tudo foi para a garrafa, ficou um pouquinho ali, ou aquele hidromel não ficou exatamente como nós gostaríamos. Muito melhor fazer um vinagrinho com ele do que jogar fora, né? E fazer vinagre é super fácil. Vocês vão se divertir. Divertir porque é tão pouco trabalho que nem tem muito o que fazer. E mais do que legal, dá para criar muito com vinagre. Dá para você criar muitas variações, muitas cores, muitos aromas e muitos sabores. E é uma coisa mais feita em casa, que você não precisa comprar industrializada com sabe Deus o que dentro. Vamos dar uma olhadinha, então? Lembra aí, você gosta do canal? Se inscreve se você não é inscrito, se você vem vendo os nossos vídeos. Compartilha os vídeos do Pompeia Hidroméis para ajudar a gente a crescer, tá? Vamos fazer esse canal dar uma disparada para cima, galera. Bem, pessoal, o que vocês vão precisar para fazer o seu vinagre, na verdade, é pouca coisa, tá? Não é muito complicado, precisa de pouquíssimos ingredientes. Só que um problema é encontrar a base, a matriz para o seu vinagre, tá? Ou a chamada mãe do vinagre. O que é a mãe do vinagre? É a bactéria acetobacter, tá? Que é quem vai causar a transformação do álcool em ácido acético, ou no vinagre propriamente dito. E como é que funciona isso? Simples. Primeiro, nós temos que ter um produto fermentado para produzir o nosso vinagre, tá? Então, o que eu vou usar aqui é esse hidromel, tá? É um hidromel tradicional, só mel e água. Ele tem que ser fermentado, porque essa bactéria vai transformar o álcool em ácido acético, certo? Eu poderia, em vez de hidromel, estar usando o vinho, que é o mais tradicional, o mais conhecido. Poderia também estar usando suco de maçã fermentado, suco de qualquer fruta fermentada, tá? O importante é eu ter uma coisa que tenha aroma, que tenha uma boa presença, que contenha álcool para que a nossa bactéria possa transformá-lo. E o que eu vou usar aqui como base? Eu trouxe duas sugestões para você, tá? Esse daqui é um vinagre de vinho tinto, tá? Artesanal, que eu comprei no mesmo lugar onde eu compro as minhas verduras aqui em Campo Largo, tá? O importante, se você comprar vinagre artesanal, é saber que ele não é nem filtrado e nem pasteurizado. Por quê? Qualquer uma dessas duas ações... Então, tem muito vinagre, que é vinagre artesanal. Esse é o ideal para quê? Para a gente conseguir, em primeiro lugar, a mãe, a mãe do vinagre. Pode remover a bactéria acética daqui, então você não teria mais a bactéria. O vinagre artesanal é saber que ele não é nem filtrado e nem pasteurizado. Por quê? Qualquer uma dessas duas ações pode remover a bactéria acética daqui. Então, você não teria mais a bactéria, ou seja, não vai mais fazer vinagre, certo? A outra é você ter o seu próprio vinagre, a sua própria cultura de vinagre. É o que tem esse galãozinho de 5 litros, certo? Que é onde eu já fiz esse vinagre de hidromel. Olha que cor bacana que está esse vinagrezinho aqui. Isso aqui é um hidromel de amora, que eu transformei ele em vinagre de hidromel de amora, tá? E não vai dar para vocês verem, mas conforme você faz o vinagre em casa, certo? Que você fez a primeira vez com a mãe do vinagre que alguém emprestou para você, ou que você usou esse cara aqui para fazer o primeiro e a partir daí você fica autossuficiente. Ele vai formar ou uma borrinha no fundo, ou uma película na superfície, tá? Aqui não dá para vocês enxergarem, mas tem vários pontozinhos brilhando em cima desse vinagre aqui. Esses pontozinhos são pequenas colônias, tá? Algumas chegam a formar uma película inteira, que chega a tapar toda a superfície. Isso é bactéria acética pura, certo? Então, o que você vai fazer é colocar o seu pote com o líquido fermentado aqui e você vai pegar um pouco da sua matriz, né? Da sua fornecedora de bactéria acética. Vai colocar aqui. Cara, não precisa colocar nem 10%, tá? 5% é o suficiente, certo? Coloca ela ali bonitinho. E o que você vai fazer agora é tapar o seu pote. Pode ser um potezinho desse, pode ser um galãozinho como esse daqui, uma garrafa de vidro, você tem um monte de opções. O segredo é, aqui eu estou usando várias gases, uma sobreposta à outra. Você pode usar um pano de prato, você pode usar um pedaço de pano de voal, aquele que é usado para fazer cortina. Enfim, você tem que cobrir com um pano, para que não caia aqueles mosquitinhos safados, aquelas drosófilas, dentro do seu líquido. Mas você precisa permitir a respiração dele. A bactéria acética necessita de oxigênio para fazer a conversão do nosso amigo álcool no nosso amigo vinagre, ok? Então, você depois pode dar uma amarradinha aqui, ainda que ela tem uma cordinha que é bem fresca, tá vendo? Vou mostrar para vocês. Bonitinho, tá vendo? Coisa linda. Aí você prende ela aqui, tá? Depois pode até cortar essas bordas. Você vai deixar... Aí também é uma coisa que tem gente que gosta mais de um jeito, e tem gente que gosta mais do outro. Tem gente que gosta de pegar isso aqui, colocar dentro de um armário, algum outro lugar, e dar uma mexidinha aí, um dia sim, um dia não. Tem gente que gosta de deixar paradinho. Eu sugiro que vocês façam das duas maneiras e vejam qual é a maneira com que vocês se identificam mais, tá? Eu, particularmente, deixo o meu parado. Em cerca de quatro meses, quatro a seis meses, eu já consigo sentir o forte aroma de vinagre vindo daqui, tá? Esse vinagre aqui ficou cerca de dez meses, e ele está super intenso, ele está com uma força super legal, tá? Vinagre, vinagre mesmo. Ah, mas eu não gosto do vinagre tão forte. Você pode diluir ele com um pouquinho de água filtrada, até que ele fique mais macio. Ah, quero mais aroma para o meu vinagre. Então, o vinagre, não tem nenhum problema colocar água, tá? Então, vamos supor, você está trabalhando com hidromel forte, sei lá, hidromel de 12%, 15%. Vai fazer, vai ficar um vinagre super forte, não tem problema, é só acrescentar água. Simples assim. Por quê? Porque se você trabalhar com hidromel mais fraco, hidromel com pouco álcool, né? Com oito, sete por cento de álcool, vai ficar menos ácido. Daí você não precisa colocar água, tá? Então, é só o vinagre estando pronto, se ele está muito forte, simplesmente coloca água, não tem nenhum problema. Arruma um vinho bem aromático, um hidromel bem aromático, e coloca mais um pouquinho aqui, só para dar um toque a mais para vocês, tá? Então, deixou aqui, ele vai formar de novo aquela peliculazinha que eu falei para vocês. Não se preocupe, tirou dele daqui, dá só uma filtradinha, ou tira com cuidado para aquela película não ir para frente. Mas aquilo não tem problema, tá? É só bactéria acética, o seu líquido, de qualquer maneira, está cheio dela. Beleza, pessoal? É isso. Então, depois de seis, sete meses, cerca, melhor, quatro a seis meses, você tem o seu vinagre, você pode fazer ele com a sua bebida vermelha, a sua bebida rosa, a sua bebida azul, se você usou mirtilo, dá para ficar azul, tá? Você pode fazer ele amarelinho, que nem esse daqui que eu usei, o meu hidromel só de mel e água, tá? E você sempre vem aqui e dá uma cheiradinha nele para ver como é que está o andamento. Vinagre feito em casa, da melhor maneira possível, com a maior qualidade. Isso aí, pessoal. Então, vocês viram como é super fácil fazer vinagre em casa. Então, mais uma coisa que vocês podem produzir em casa do jeitinho de vocês. E, meu, dá para brincar muito com vinagre. Depois do tempo, você pode começar a brincar também colocando alguma erva ou alguma especiaria, né? Durante o tempo da transformação de bebida para vinagre, para dar um toque diferenciado também, né? Aí a imaginação e o bom senso são o limite. Um aviso, se você produz cerveja, ou se você produz hidromel, ou se você produz qualquer outra bebida fermentada em casa, cuidado aonde, como e quando você está manipulando o vinagre, tá? Ou você vai contaminar toda a sua bebida com bactéria acética. Então, com muito cuidado. Por exemplo, eu faço o vinagre em um quarto totalmente isolado, separado do quarto onde eu fermento hidromel, para não ter risco de contaminação. Também sanitize tudo muito bem depois de ter mexido, caso você vá mexer com hidromel ou qualquer outra bebida aí, tá? Para não ter contaminações em geral. Certo, pessoal? Então, vocês viram? É super fácil. Espero que vocês façam o seu vinagre. Arthur Nunes, cara, vi seu e-mail agora de tarde, já mandei esse vídeo. Sei que tem outras pessoas também que já sugeriram a questão do vinagre. Obrigado, galera. Obrigado por assistirem. Se gostou, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo. E a outra opção também é você... A gente tem em casa esse tipo de aparato aqui. O que ele fez? Ele colocou... Fez um tamborzinho, né? Um balde, colocou ali no balde o quê? Uma torneirinha lá embaixo. Uma torneirinha lá embaixo. Em cima, ele colocou um cano que vem até aqui. O que acontece? Aqui, ele não vai abrir nunca esse balde. Por quê? A hora que ele começar a fazer o vinagre aqui, vai ficar a mãe do vinagre aqui por cima. Tá bom? Daí, depois, o que ele faz? Transformou em vinagre, ele abre a torneirinha, sai o vinagre dele aqui. Ele vai lá em cima e coloca mais o hidromel dele, tá? Se ele quiser fazer vinagre de mel. Se ele quiser fazer vinagre de qualquer outra coisa, o que ele faz? Mesma coisa. Coloca aqui, deixa fazer. Vai formar a mãe do vinagre aqui. Depois, ele vai lá em cima e acrescenta. Seja o vinho, seja o de maçã, seja o já fermentado, já o alcoólico. Seja o de álcool, né? Ele pode acrescentar uma cachaça diluída aqui em cima. Pode acrescentar aqueles diferentes meloméis que a gente viu ontem. Hidromel com qualquer uma daquelas frutas, né? Então, ele vai ter um vinagre que só ele vai ter, com certeza. Principalmente se ele colocar as frutas, mirtilo, amora, maçã, muito normal, né? Então, ele vai sempre acrescentando lá em cima. Como tem essa mangueira, ela não vai furar a mãe do vinagre. A mãe do vinagre vai ficar sempre boiando ali. Então, isso é o método que se chama o método Orleans, que já é utilizado industrialmente, é assim que eles fazem. A mãe do vinagre está sempre aqui. Simplesmente vai adicionando o vinho e lá embaixo vai sair no vinagre pronto. Então, esse é um aparato bem interessante para fazer o vinagre. E você pode fazer até o tal do kombucha. O que é o kombucha? Em vez de colocar vinho lá em cima, coloca-se chá. Então, se você colocar chá lá em cima, você vai... Pode ser chá verde, chá preto, né? Você vai ter o kombucha, o kombucha, que é um tipo de bebida oriental aí também bem conhecido. Tudo bem? Alguma dúvida? Entenderam? Qualquer dúvida, pode perguntar. Coloca os links dos vídeos, por favor, professor. Ah, depois eu coloco ali, sim. Tá. E daí, se o senhor puder colocar o material da aula de ontem sobre melo-mel e o de vinagre sobre hoje, porque esses não estão lá no... Siga. Ah, tá. Mas eu gravei a aula, depois eu coloco também a aula aqui no... Aqui no próprio... Aqui na nossa conversa, que eu gravei as aulas. Tudo bem? Então, o vinagre é isso. Nenhuma dúvida? Alguma dúvida? Bem, então, só para dar uma finalização... Só uma dúvida, professor. A kombucha... Só uma dúvida. Eu fiz com... Tentei fazer uma kombucha com chá verde, né? E ela vai crescendo, não vai? A bactéria. Isso, é. Ela vai aumentando o volume. Quando que eu tenho que, num balde, retirar essa bactéria? Ah, então, tem que ir dando uma sangria, né? O ideal é aquela forma, aquela mãe lá, aquela mãe do vinagre lá por cima. Porque se é o... Se é o vinagre normal, ela não cresce tanto por causa... Exatamente por causa do próprio álcool. Não deixa ela crescer tanto. Mas, no caso da kombucha, acho que ela cresce mais. Eu não tenho muito conhecimento, mas acho que ela cresce mais um pouco. Daí, você vai tirando ela, vai deixando só uma... Uma pequena mãe do vinagre. Que nem tinha... Que eu fechei o vídeo, né? É, eu vi. Não, eu vi. O equivalente... É, o equivalente... É, meio centímetro, um centímetro. No máximo, um centímetro e meio. É a forma de uma película, né? Mas, no próprio hidromel também, como ele tem muitos nutrientes, ela vai aumentando. Então, chega uma hora que é bom dar uma... Uma diminuída nela. No próprio vinho também, ela vai aumentando com o tempo. Mas, ela aumenta menos. Você já fez kombucha? Ficou boa? Fiz. Não, eu achei ruim. Eu não gostei muito, não. E, assim, me deram, eu fiz, mas eu achei... Eu acho que eu estava tomando... Era muito alto. Estava ainda muito na fase de álcool. Eu achei muito... Estava forte, alcoólico demais. Eu não soube fazer. É, eu nunca fiz também. Eu não sei se é fácil. Não conheço, né? Mas, o vinagre, sim. O vinagre fica legal, viu? A gente já fez uns vinagres muito bons lá. Principalmente, se for de mel. De mel ou de uma mistura. Não precisa ser 100%. Você pode misturar metade de hidromel e metade de vinho, vamos supor, né? 50%. Fica muito bom, viu? É. Até cerveja. Até cerveja. Se tiver uma cerveja legal, misturar com alguns aromas, também pode pôr daí. Você viu lá que ele coloca os aromáticos, né? Eu não sei o que eles usam, mas tem diversos vegetais, ervas aí que dá para usar, sim. Obrigada, professor. Bem, então, só para finalizar aqui, a gente vai ver o quê? Que isso aqui é tudo hidromel, melomel, tá? Então, nos Estados Unidos, principalmente, a gente já tem o quê? Tem grandes produtores que já são, já não é artesanal, já é uma produção industrial aí, nesse caso, tá vendo? Então, eles utilizam tanques grandes, ó, tudo com bomba. Aí, já são produtores, é... Aí, separando o fermento, né? Fazendo o fermento crescer. Nesse caso, olha que legal, eles utilizam rosa. Mas não é rosa normal, né? Essa aqui, acho que é aquela mini rosa, se eu não me engano. Aí, separa as pétalas da rosa. Depois, acrescenta lá em cima. Então, esse já seria aquele rodomel, que é o melomel com rosa. Além desse... Olha lá, acrescentando as rosas lá em cima, tá vendo? Então, lá no fermentador já tá fermentando. Acrescenta as rosas lá. Mistura tudo e segue a fermentação. Então, esse já seria o nosso famoso rodomel. Um outro. Esse daqui também já é uma escala industrial. Esse, né? A gente vê que tem bombas aí que já recolhem o mel. Manda para o fermentador. O fermentador grande aí. Acredito que seja de uns 4 mil litros fermentadores. Uns 5 mil, né? Ou até um pouco mais. Aí o mel. E ele vai mostrar lá dentro. Esse aí já é um hidromel também, que ele tá fazendo. Só que com a presença de bagas, né? Provavelmente não dá pra ver direitinho. Mas frutas, ó. Talvez seja cereja ou mertilo. Presença de frutas. Então, fruta sempre fica lá em cima boiando. Então, também um hidromel que não é o hidromel, vamos dizer, tradicional. Com frutas também. E assim vai. Esse daqui já é um sistema. O que ele faz? Ele coloca um filtro aqui, tá vendo? Um tipo de um filtro. E no início, ele faz essa aeração. O que é essa aeração? Inicial apenas, tá? E pro fermento crescer mais rápido. Então, ele tem um agitador magnético lá dentro do fermentador. Um agitador, né? Que promove essa aeração aí. Então, que ele promove a aeração, o que acontece? A levedora começa a crescer. Esse é um fermentador fechado, tá? Então, se ele é fechado, ele tem que ter um escape pro quê? Pro gás carbônico. Então, ali a gente viu o gás carbônico. Esse já é semi-industrial também. Ele já tem as próprias engarrafadoras, tá vendo? Então, aí, garrafa, 10 mil garrafas por batelada. Então, já tem aí um processo já industrial. Pode-se considerar, né? Fermentadores grandes, deve ser de 10 mil litros esse aqui. Até mais, né? Fermentadores enormes aí. E também, esse outro aqui, que é bem interessante, o que que ele faz? Envelhece. Então, produziu hidromeu. Barril relativamente novo. Não sei se é um barril usado, aí ele não fala, né? Mas, barril relativamente novo. Aí, ele falou que aquele um ali tá com seis meses. Aí, de acordo com a receita, você pode envelhecer ele vários meses, né? Barril, normalmente é barril de carvalho, que tem mais nos Estados Unidos. É o carvalho branco. Carvalho que tem mais nos Estados Unidos. Mas, daí, também é uma infinidade de opções. Porque você pode usar barril de diversas outras árvores. Também trabalhar com barril usado. Ou seja, um barril que já foi envelhecido o vinho. Vai ter os aromas, características do vinho. Um barril que já foi envelhecido um rum ou outra bebida qualquer. E aí, saindo, provavelmente... Olha aí. Provavelmente... Olha que beleza. Tem inveja, né? E aí, saindo já... Mas, bem carmelizado. Não sei que hidromeu que era esse, mas... Dá pra ver que tá com uma coloração bem bonita. É isso aí, pessoal. Olha que delícia. Bem inveja, olha. É bem escuro, né? Talvez seja um hidromel com alguma fruta. Porque tá bem escuro esse daí, olha. Todos bem vermelhos. Ou então, o barril pode ser que seja um barril que já foi envelhecido o vinho. Então, você já tem grandes fábricas atualmente, né? Produzindo aí o nosso... Nesse caso, o melo mel envelhecido. Tudo bem, então, pessoal?